Galera, vamos de especulações, viu? Porque se antes da Série A acabar já tinha, imagina agora, né? Tem mais dois jogadores aí em negociação, pelo menos são as informações que surgem nessa segunda-feira e vão surgir mais nomes, tá? O Ceará vai buscar em torno de 16 contratações para a próxima temporada e agora com o fim da Série A a gente vai ter mais jogadores da Série A sendo especulado. Inclusive tem um do Palmeiras aí, o Meia Rômulo, aparentemente em negociação, né? Vamos trazer essa informação que é do Volzão Cash e também informação sobre o Fernandinho do Mirassol. Chegou aqui nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda dos grupos, quem puder seja membro do EPR. O membro entra no nosso grupo exclusivo do Zap e tem sua mensagem em destaque aqui no chat, na nossa slide, beleza? Se bora, vamos para o vídeo. Galera, já compartilhando com vocês, né? A informação que quem trouxe primeiro, pelo menos eu vi, foi o Galera Alvinegra trazendo essa informação que o Fernandinho na mira, né? Fernandinho estaria em negociação com o Ceará. Fernandinho foi destaque do Mirassol, teve cinco gols, cinco assistências, mas mais do que isso. Ele foi o maior driblador da Série B, cara. Tem até matéria sobre isso lá no GE, trazendo, né? Que é o maior driblador da Série B de 2024. Cadê os números? Tem aqui na matéria, cara. Titular em 42 dos 45 jogos, em 2024, teve cinco gols marcados, foi revelado pelo Bahia o maior driblador da Série B com 47% de dribles certos por partida. E uma média superior a dois por jogo, dados do Sofa Score. O Fernandinho, realmente, foi revelado pelo Bahia, mas ainda jovem, cara. Ele foi lá para o time do Mirassol, certo? Está aqui o histórico dele no lado direito. Só ajustar aqui um pouquinho. Surge lá no Bahia em 2018, 2019. Tem uma passagem por empréstimo no Joinville, também na Chapecoense. 2021 fez 33 jogos, 2 gols, 3 assistências. Passou aí lá no Brusque em 2022, 43 jogos, 6 gols, 3 assistências. E, realmente, no Mirassol fez duas temporadas mais sólidas, né? Temporadas com mais de 40 jogos. Fez aí 43 jogos. Deixa eu botar aqui um pouquinho para o lado. Pronto. 2 gols, 2 assistências ano passado. E, agora, em 2024, 5 gols, 5 assistências. Mas, o que chama a atenção, realmente, é o drible, né, cara? É um jogador que gosta de dar uma bagunçada no sistema defensivo do adversário. Por sinal, ele acabou com o Ceará naquele jogo entre Mirassol e Ceará. 3x2 para o Mirassol, né? O jogo de ida lá em Mirassol. Cadê o gol? Está aqui, ó. O gol que ele faz, cara. Botou ali, acho que foi o Rai Ramos para dançar, né? Driblou para cá, driblou para cá. Pedalou para lá. Pronto. Gol no cantinho. Realmente, o Fernandinho jogou demais aí nessa partida de ida. O Ceará ainda empatou o jogo, né? O Mirassol abriu 2x0. O Ceará empatou e, depois, um gol de falta, selou a vitória do Mirassol, tá? Vamos aguardar, porque, realmente, assim, me parece uma boa aposta. É um jogador no estilo Eric Puga, né? Um pouquinho mais alto, eu acho, né? O Fernandinho tem quanto de altura aqui? 1,74m, né? Também não é um jogador tão alto assim, né? Mas é aquele ponta esquerda. Ele joga muito do lado esquerdo. Jogou muito do lado esquerdo com a camisa do Mirassol. Sempre puxando para a direita para finalizar ou para tentar algum lançamento, algum cruzamento ou até alguma finalização, tá? Então, é um jogador que, realmente, faz essa bagunça na defesa adversária. Mas, você vai ver os números também. 5 gols, 5 assistências não são números que atraem tanto, né? Mas é um jogador interessante a ser observado para buscar aí essa vaga na ponta esquerda. Quem sabe ser uma sombra para o Puga ou para outro jogador, caso o Puga seja vendido. Então, para compor o elenco, eu acho que é válida, sim, essa aposta, tá? Lembrando, cara, o Ceará vai contratar jogadores destaques da Série B. Mas, agora, com o final da Série A, agora começam também as especulações de jogadores da Série A, cara. Então, vamos aguardar um pouquinho aí as notícias, né? Já tem uma hoje. Só compartilhar uma curiosidade com vocês. A galera tão FBI aí fica olhando, né? Stalkianos, jogadores possíveis e tal. Foram atrás até da mulher do Fernandinho, né? Lá do Instagram. E viram que ela mora por aqui, na capital cearense, e ela segue o Ceará, tá? Acho que já segui. Acho que talvez aí já seria uma torcedora do Ceará. Enfim, é uma informação que não agrega em nada em relação se ele vem ou não, né? Mas só uma curiosidade para vocês. Vamos para a próxima especulação, cara? Que é do Rômulo, tá? O Rômulo, essa informação é do Vozão Cash. A gente compartilhou também lá no nosso Instagram. Se você não segue, segue agora, cara. Siga, arroba BPR Vozão. A gente trouxe aqui também essa informação que é do Vozão Cash. Meia do Palmeiras interessa ao Ceará. Jogador teve grande destaque no Paulistão 2024 e foi contratado pelo Verdão, né? Pelo Palmeiras. Mas não se firmou. O Rômulo é bola, hein? Até o Bruno Camarão colocou aqui, ó. Bola. Joga muito, cara. Joga muito. Foi destaque realmente com a camisa do Novo Horizontino. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Alguns lances dele. Do Meia Rômulo, cara. O Meia Rômulo, que foi o melhor meia do Campeonato Paulista desse ano. Revelação também, né? Tinha tudo aí para ter sequência lá no Palmeiras, mas não teve, né? Não teve. Fez poucos jogos. Ele tem 23 anos. É jovem ainda. Deve despertar interesse de outros times da Série A. Está deslocado lá no Palmeiras. Fez só 12 partidas esse ano. E ficou... Ih, rapaz. Escureceu a tela aí? Deixa eu botar de novo. Pronto. Agora vai. Então, é um jogador para ser observado. É um jogador que viria para buscar até uma titularidade, né? Lutar por essa titularidade. Jovem jogador que foi destaque desse Paulistão. Novo Horizontino fez um ótimo Campeonato Paulista. E ele foi um dos destaques, né? O Palmeiras contratou. E aí pode ser que venha aí por empréstimo para o Ceará, né? Existe essa negociação. Lembrando que o Léo Condé já trabalhou com ele no próprio Novo Horizontino. Então, pode ser até um pedido do treinador Léo Condé para que traga o Rômulo aqui para o Ceará, tá? Só trazer aqui alguns dados dele. Enquanto passa lances do Rômulo. O Rômulo fez, como eu falei, 12 jogos com a camisa do Palmeiras. Uma assistência. No Grêmio, o Novo Horizontino fez 13 jogos esse ano. 3 gols, 2 assistências. Em 2023, fez 51 jogos, 11 gols, 9 assistências. Ele é da base do Novo Horizontino, tá? Desde 2019, no Sub-20, do Grêmio Novo Horizontino. Léo Condé trabalhou com ele. Revelou ele, né? Por lá, um destro que é meia ofensiva. Ou um segundo atacante. Pode ser que ele venha para agregar aí o Ceará na temporada que vem. Deve vir por empréstimo se vier, né? Mas vamos aguardar, jogador bem interessante que tem sim concorrência, né? O Ceará teria concorrência para trazer esse jogador. Então é melhor aguardar um pouquinho com calma, né? Sem criar grandes expectativas. Mas é fato que o Ceará tem esse interesse aí em formação do Vozão Cash, tá galera? Cara, Série A acabou ontem. Então, a partir de agora, meu amigo, é muita especulação também vindo de jogadores da Série A. Até para acabar com um pouco dessa preocupação da torcida, que está havendo muitas especulações e até contratação de jogadores de destaque da Série B. Normal que tenha isso. Normal que tenha contratações e interesses em destaque da Série B. Todo time da Série A pode fazer isso, né? Muitos times vão fazer isso, de contratar destaques da Série B. Mas também contratar, quem sabe, até jogadores aí desses quatro que caíram para a Série B. Desses times aí como Cuiabá, Atlético Paranaense, tem bons jogadores aí para o Ceará observar. E com certeza vai ter também concorrência nisso, né? Lembrando que o mercado brasileiro está bem inflacionado. Mas o Ceará tem que tentar fazer sua parte. Conseguir aí fazer boas contratações. Lembrando, são 16 contratações, cara. Então é muita gente para ser especulada. Muita gente para ser negociada. Vamos aguardar aí as próximas notícias. E a gente vai aqui no dia a dia falando tudo o que envolve mercado da bola. Beleza? Hoje tem live também, hoje à noite. Fica ligado. Aguarda aí a nossa live de hoje à noite. Qualquer novidade a gente volta aqui com mais vídeos. Se você gosta do The Shift Video, deixa aí o like. E até a próxima. É isso. Valeu. Bora vozão. Tchau. 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 Tchau.